Fala Renato, boa tarde, tudo bom? Qual o preço do Fastback completo? Negra, é o seguinte, o Fastback, as três versões que tem dele desde a inicial, já vem bem completa, bem completa mesmo, daí vai depender das versões. Eu vou fazer um videozinho rápido aqui, mostrando pra você a diferença de um pro outro. Renato, o que eu tenho aqui na loja é o Fastback Audace. Essa é a versão de entrada do Fiat Fastback. Ele conta com um motor T200 de 130 cavalos e um câmbio automático de 7 marchas. Esse carro já vem com rodas aro 17, chave presencial, pegou na maçaneta, destrava e abre. Os detalhes aqui cromados, né? Farol ali na frente é full LED. Ele vem com full LED aqui, luz baixa, luz alta, seta. Não vem com farol de neblina nem sensor dianteiro. O retrovisor dessa versão não é rebatível. Aqui dentro os bancos não são em couro, porém ele já conta com freio de mão eletrônico, carregador por indução, partida remota à distância e partida no botão. Câmera de ré em HD e central multimídia de 8.4 polegadas. Olha o volante dele pra você ver ali. Retrovisor fotocrômico, acende os faróis sozinho, liga o limpador de para-brisa sozinho também. Ele tem frenagem autônoma de emergência. Ele avisa e freia. Sensor de faixa ali pra não deixar o carro sair também. E a comutação do farol auto automático. Então como você pode ver, mesmo sendo a versão inicial, ele vem bem completo mesmo. Hoje essa versão, aqui atrás, saída de ar-condicionado pra quem vai no banco traseiro. Essa versão parte de R$ 131,490. Aí tem a Impetus, que adiciona banco em couro, rodas 18, sensor dianteiro, farol de neblina, painel 100% digital, multivídeo um pouquinho maior, R$ 142,490. E a Limited Edition, que é a mais completa, inclusive eu tenho um desse aí, a partir de R$ 154,990. Daí muda a motorização. Tem os mesmos itens da Impetus, né? Banco em couro, farol de neblina, sensor dianteiro, a tela multimídia maior, né? Aquela ali é de 8.4, a outra é de 10.1. Tem todos esses mesmos, mas o destaque que é o motor 1.3 Turbo T270 de 185 cavalos com câmbio automático de 6 marchas. É um canhão pra andar, mas eu vou ser bem sincero. Apesar de eu ter a versão mais completa, eu gosto muito desse motor e desse câmbio. Inclusive, se fosse pra mim comprar hoje, eu acho que eu iria nesse daí. Beleza, irmãozinho? Abraço, hein? Fica com Deus. Até mais. Fica com Deus.